Bom dia pra você que acompanha o portal STB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Como pode observar, a nova frota de ônibus já está em funcionamento em Santa Bárbara do Oeste. Trazendo mais conforto, segurança, tem ar-condicionado, Wi-Fi. Mas fica aqui o registro pelo portal STB Notícias. Como disse o prefeito, o domingo já iria funcionar, está realmente funcionando. Mas vamos aguardar amanhã pra ver se nós podemos mostrar dentro também, pras pessoas verem como que é os novos ônibus. São 26 novos ônibus, ar-condicionado, Wi-Fi. Aqui tem o ponto aqui que as pessoas cadeirante, uma opção a mais. Isso é Santa Bárbara do Oeste, né? Desenvolvendo também nesta área de locomoção. E levar as pessoas onde precisa. Mais detalhes se acompanha também no portal STB Notícias de Rádio Brasil. Então, este domingo, você já está sendo surpreendido com ônibus, com ar-condicionado, com todas as regalias, né? Wi-Fi. Wi-Fi, é isso aí, ó. E que possa satisfazer aí o público de Santa Bárbara do Oeste e não fiquem lotados, né? Veio numa boa hora também. Mostrando um pouco mais aqui os ônibus. A disposição do povo. Está aí, pessoal. Isso é tudo que o ônibus tem. Estou no terminal urbano nesta manhã aqui, mostrando. Esperando amanhã se autorizar, a gente possa mostrar dentro também como que é. E vamos também falar com o povo, avaliar o que que acha de tudo isso um ônibus mais confortável, mais seguro, ônibus novos. Bom dia pra você, Márcia, que nos acompanha também. E estamos sujeitos a sugestões de pautas. Se você tiver alguma do seu bairro, local, fica aí. Esse é o registro do portal SB Notícia.